Nossa senhora! Homem! Opa, e aí? Opa, não repara não, né? É normal, né? Sabe como é que é homem, né? Eu não sabia que você ia vir tão produzido e bonito assim. Vamos lá? Gente... Aqui? Não. Não, ali na frente, pô. Ah, não. Ah, sim. Aqui, pô. Gudei mole, fui de chinela, mano. Já cheguei perdendo ponto com a mulher. Mas ainda bem que eu escolhi a melhor hamburgueria da Zona Norte. Brooklyn Burger Beer. Dá licença, galera, tudo bom? E aí, campeão, tudo bom? Já me conhece, né, mulher? Saudade. Tudo bom? Tudo bem. Prazer. E aí, fala comigo. Vai querer um chope. Um chope? Só um chope de entrada, né? O cardápio. E aqui é o cardápio. Calma aí que eu vou falar um negócio com ele ali. Opa. Obrigado. De nada. Pô, tu sabe que tu é meu fechamento, né, menor? É nóis. Pô, dá uma moral pro teu parceiro. Hoje eu tô quebradinho. Em vez de chope, tu bota latão. Elas nem conhecem de bebida, mano. Sim, sim. Entendeu? Aí tu leva... Pô, mas tu sabe que não pode, né? Tu sabe que não pode. Não, tô ligado, tô ligado. Só porque eu tenho fechamento eu vou fazer isso pra tu, beleza? Porque eu falo até pro chefe aí, pô. Mais qualquer coisa. Pô, show de bola. Não foi? Filho único de mãe solteira. Porra, é foda. Pô, dá essa moral. Tá tranquilo, tranquilo. Vou voltar lá, valeu? Vai lá, vai lá, vai lá. Opa. Ai, arrasou. Olha. Meu bem, eu vou querer aquela batata com costela daqui, tá? Perfeito. Batata com costela? Nossa, uma delícia, né? Valeu. Olha o brilho. Olha a noz, olha o casal. Tendo esse privilégio hoje de beber com uma morena tão esperada, né? É. Geladinho, né? Hum. Que delícia. Olha o colarinho, ó. Gosto do chefe daqui por causa disso. É. Colarinho, ó. Já quero contar aqui mais vezes, viu? Isso. Vai vir mais vezes comigo, né? Mas não meta o chinelo, tá? Vai ser a noite toda me zoando esse chinelo, né? É, meu negão. Que negão sete. Já meteu o latão no lugar de chope? Curte bastante aí pro próximo episódio de O Encontro.